Olá, está iniciando Vida é Atitude. Estão conosco o professor George Korn, do curso de História, professora Aline Dalmolin, do curso de Comunicação Social, que hoje no programa discutem comigo sobre inovação e transferência de tecnologia. O convidado especial de hoje é o professor Thiago Marquesan, coordenador de transferência de tecnologia da Agitec. Thiago, bem-vindo ao programa Vida é Atitude. Obrigado, Caio. No meio educacional, projetos e pesquisas são bases da rotina acadêmica. No entanto, devemos sempre nos indagar sobre para que a gente pesquisa, para quem, que custos tem essa pesquisa. Dentro desse contexto, Thiago, a inovação tecnológica e a sua transferência ocorrem dentro das expectativas da produção acadêmica atualmente? É, Caio, eu te diria que, de certa forma, essa é uma área que nós, como Brasil e como Universidade, como Santa Maria, temos que evoluir bastante ainda. No meu ponto de vista particular e pessoal, ainda não. Ainda há uma quebra de paradigma. Embora nós, na Universidade Federal de Santa Maria, tenhamos alguns grupos de excelência que conseguem realmente realizar a ciência de qualidade e também uma transferência de tecnologia contento com o que se espera em nível de país e desenvolvimento sustentável e de país. Eu diria ainda que cabe a nós, ainda na Universidade, fomentarmos de uma melhor forma, principalmente as ações de transferência, as ações de financiamento da ciência. Acredito que, da forma hoje como o governo tem incentivado algumas ações de ciência, elas ainda não são suficientes para garantir realmente aquilo que os países de primeiro mundo, chamados, estão conseguindo, que é o desenvolvimento pela ciência e não o desenvolvimento somente pelo cunho político. Mas, principalmente, o agregar valor à ciência como um todo e ao realmente ter uma soberania nacional em torno do desenvolvimento científico. E aí eu acho que as universidades têm um papel fundamental. Sem dúvida. Até a gente fica pensando assim, que fatores são esses que há décadas fazem com que o nosso contexto seja como o Tiago está colocando. Parece que há uma tentativa, há um impulso, há um investimento temporário e parece que, às vezes, não acontece. E o que a gente vê são as nações que predominam, evoluindo cada vez mais e a gente ainda parece que sempre querendo iniciar. Não sei qual é a opinião que vocês têm sobre esse contexto de transferência tecnológica. Eu gostaria de primeiro fazer também uma pergunta para o Tiago, que é dentro de uma dúvida e, ao mesmo tempo, de uma elaboração. Tanto no meio acadêmico, Tiago, como no meio sindical, principalmente no meio sindical docente, os cegos literativos, que são, junto com os estudantes, aqueles envolvidos diretamente na produção de ciência e tecnologia na universidade, a gente tem um velho argumento de que 90% ou mais da pesquisa no Brasil se faz pela universidade, principalmente na universidade pública, que tem um grande investimento. Por sua vez, como você disse mesmo, ainda a qualidade em nível internacional, ela fica devendo. Alguns defendem que, talvez, o incentivo dado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, desde salários ao próprio investimento, se tivesse a mesma correspondência do Ministério da Educação, nós poderíamos dar esse salto. Seria um aporte importante para começar a ampliar mais essa mudança. Não é que não tenhamos mudado nos últimos anos. Mas, o que você acha? Eu acredito, professor, que existe, sim, uma questão salarial e existe, sim, uma questão de mecanismos de ciência e tecnologia. Eu vejo essas questões que, muitas vezes, nós confundimos as questões salariais, até do Ministério da Ciência e Tecnologia com o próprio MEC, nós confundimos um pouco as questões salariais com a questão de transferência de tecnologia. Eu acho que a questão salarial tem que ser pontuada, o sindicato pontua muito isso, e é uma questão que a gente tem que pontuar a todo momento, assim como há uma briga por isso. Uma briga, no bom sentido, é claro, uma discussão a respeito desse tema. Mas eu vejo que, muitas vezes, nós cometemos algumas confusões salarial com política de ciência e tecnologia. Eu, para mim, são duas coisas que estão um pouco disparo num primeiro momento. Quer dizer, hoje nós temos uma questão da discussão salarial, mas nós temos também que desenvolver uma questão matemática muito forte na discussão da ciência e tecnologia, principalmente nos mecanismos de desenvolvimento de ciência e tecnologia. Porque os mecanismos que nós utilizamos hoje, de certa forma, seja ele para fazer pesquisa com dinheiro governamental, ou seja ele para fazer pesquisa em parceria com empresas, eles são mecanismos ainda bastante engessados. E esse mecanismo, de certa forma... Esse mecanismo, se me permite, Tiago, e tu te refere a um mecanismo de desenvolvimento da própria tecnologia ou de estrangeira? Desde o mecanismo de desenvolvimento de contratos, de assinatura de contratos e convênios, que é altamente burocrático, até o ponto de vista de compras que um professor, pesquisador, precisa fazer dentro do projeto, que é altamente burocrático, até a prestação de conta, que é altamente burocrática, até a mudança de uma possível equipe, porque as nossas equipes são muito dinâmicas também, porque nós temos estudantes que entram no projeto, saem do projeto, até essa mudança de equipe, ela passa a ser burocrática. E aí, nesse ponto de vista, toda aquela dinâmica que a gente precisa na ciência, a gente acaba, pesquisadores, gastando grande parte desse tempo nessa burocracia. Então, esses mecanismos ser certificados, do meu ponto de vista. E mesmo se houvesse um aporte maior de PIB para a ciência e tecnologia, o problema persistiria? Eu acho que sim, eu acredito que sim, professor. Eu acredito que sim, porque a grande questão do pesquisador são os objetivos. E eu coloco o pesquisador aqui nas mais diversas áreas. Nós, às vezes, só fazendo uma ressalva, nós cometemos um equívoco. Às vezes, quando avaliamos inovação, ciência e tecnologia, às vezes nós pensamos nas áreas de engenharia, nós pensamos nas áreas das agrotecnologias, pensamos... Eles dizem, mas não, na verdade, a ciência, tecnologia e inovação, ela está nas diversas áreas. Na educação, hoje, eu até, é uma crítica que eu me falo, eu não admito mais que eu dê aula ao meu aluno com um quadro e com uma cadeira, quer dizer, uma carteira, quer dizer, que formas de metodologias inovadoras educacionais, que hoje se fala muito nas edtechs, que são as educações educacionais, nós vamos aumentar, nós vamos cumprir. Então, tudo isso, para mim, vem um pouco dessas formas de que eu saia do que eu estou na academia e que eu torne isso em benefício da sociedade. Então, aqui existe um vale da morte que nós, só com incentivos governamentais, infelizmente, ao longo de todos os anos, não estamos conseguindo ultrapassar. Na semana passada, o senador Cristóvão Buarque esteve aqui na UFSM e ele colocou que há um grande problema em relação a essa questão da inovação, de que não há uma devida interação entre a universidade e as empresas. Não estaria aí a raiz desse problema, como o professor Jorge mencionou, que nós dependemos unicamente dos incentivos governamentais, não haveria de ocorrer uma melhor articulação entre esses dois setores? Acho que isso é o que nós temos brigado dentro, brigado, né, ou discutido dentro da Legitec. É, sempre brigado, Monsílio, porque brigado para mim parece... não, mas brigado é quando nós colocamos as, vamos dizer assim, as origens e realmente os argumentos em prol de alguma coisa. Por outro lado, existe também uma grande preocupação, e aí está ligado também aos entes sindicais, da privatização da própria Universidade de Boa. Mas eu vejo isso muito claro como duas formas bastante diferentes. Fazendo uma ressalva, o que nós fizemos aqui, esse contato com empresas, ele está bem longe de ser uma privatização da Universidade de Boa. E só para nós terem uma ideia, a Universidade Federal de Santa Maria, nos últimos três anos, o levantamento dos últimos três anos, nós temos em projetos com empresas, já dentro da Universidade Federal de Santa Maria, 14 milhões investidos. de ciência e tecnologia. De empresas privadas. De empresas públicas e privadas. Porque aí, empresas públicas, nós podemos citar a Petrobras, né, e outras empresas. Jorge, e essa questão que tu levantas, assim, a gente explorar um pouquinho mais, assim, porque há uma... eu sinto isso também, assim, uma preocupação de que uma empresa pública, uma universidade, trabalhando de maneira cooperativa com uma empresa privada, parece dar uma ideia bem do que tu estavas falando dessa privatização. E talvez, que não é, não é? Mas, parece que isso é um empecilho. Parece que os pesquisadores de empresas públicas, eles têm uma inibição, talvez isso, não seja bem a palavra, não é? De ter essa relação. Ou seja, eu estou pesquisando, mas esse meu produto, esse meu... essa minha inovação que eu estou gerando, ela vai ser para uma empresa privada. para ela transferir para a sociedade. Como... o que que está sendo feito, está sendo pensado sobre isso? Porque é um preconceito, me parece, né? É, eu digo sempre, Caio, que... primeiro que há ganhos. Sempre há ganhos. Todo contrato, ele tem... todo contrato, todo convênio, na verdade, ele vai ser ganho das duas partes. Então, o público tem que aprender a se relacionar, em termos de universidade com o privado, em que âmbitos os entes vão ganhar com isso. Quer dizer, seja o ente ganhar com universidade, quando a empresa aporta recursos aqui, quando os nossos laboratórios melhoram, quando todos os nossos alunos têm um ensino melhor em qualidade pelo aporte de recursos desse... dessas empresas dentro da própria universidade, quanto a empresa também vai ter ganhos, é lógico, porque... porque ela vai ter novos produtos, novas tecnologias. Agora, esses ganhos da empresa, fundamentalmente, eles são revertidos também ao quê? Há uma melhora tecnológica do nosso país. E melhorar a tecnologia do nosso país é exportar a tecnologia. Então, ao mesmo tempo que eu digo que a empresa brasileira não pode ter ganhos, eu tenho empresas que estão constituídas ao longo do mundo, americanas, alemãs, e que estão tendo grandes lucros vendendo produtos dentro do Brasil. E nós, ao mesmo tempo, somos contra as vezes que nós tenhamos parcerias com empresas para desenvolver a nossa tecnologia e, justamente, que nós possamos ser vendedores ao mundo e nós possamos ser... nos creditar desses valores financeiros e que esses valores financeiros creditados a essas empresas, aí sim, revertam o emprego, revertam numa melhor condição de país. Por isso, Thiago, sob o ponto de vista do atacado, eu tenho plena concorrência com você. A questão da ciência e tecnologia é uma questão de soberania nacional. Quer dizer, se você investir, é a sociedade como um todo que ganha e não é só a universidade, não é só o empresariado, é, enfim... Por isso que talvez a concepção de ciência e tecnologia resultando nesse aspecto, ela tem que redundar em necessidade social. Quer dizer, o próprio empresariado também tem que compreender que não é só o lucro objetivo da ciência e tecnologia. É a construção de uma nação onde vai gerar, não só a ciência e tecnologia em específico, mas vai gerar lá a tecnologia que vai desenvolver emprego, trabalho, renda, etc. Então, dessa forma, você tem uma concepção, ou penso eu que devemos ter, uma concepção ampliada do que significa isso. Por quê? Porque no Brasil ainda tem uma tradição do pouco que se investe no empresariado é só para objetivar o retorno do lucro. Enquanto que o lucro tem que ser social, tem que ser... Essa colocação é fundamental. Só que estamos agora no momento do nosso intervalo. Vida e Atitude é transmitido diretamente da TV Campos com o apoio da Mutweb. Daqui a pouco estaremos de volta. Você sabe o que fazer com aquele computador antigo que só está ocupando espaço em casa? O lixo eletrônico deve ser descartado de forma correta. Aparelhos de som, TVs, celulares, tudo o que não serve mais precisa de um destino. Na UFSM existem três pontos de coleta que vão ajudar você. No RAL do Centro de Ciências Naturais e Exatas, prédio 13. No Departamento de Geossciências, prédio 17. E no Departamento de Química, que fica no prédio 18. Viu como é fácil? Fazendo isso, você colabora com o meio ambiente e ainda se livra do seu lixo eletrônico. Vida e Atitude, então, está retornando no seu segundo bloco, onde estamos conversando hoje com o professor Thiago Marquezã sobre transferência de tecnologia. E discutimos uma discussão até um tanto quanto bem fundamentada sobre os ganhos que a sociedade pode ter com esse processo. E acho que a gente podia retornar a essa discussão, não é? Ver como também o professor Jorge estava colocando, essas questões de que não é só o lucro, mas que pode haver um ganho social e investimento em diversas áreas, tanto da área das empresas públicas como das empresas privadas. Como o professor Jorge estava comentando, eu vou citar um exemplo até da nossa contribuição social, que ela está pautada muito no que a Agitec vem fazendo até no município de Santa Maria, ou tentando fazer de dentro da Universidade, no município de Santa Maria, na quebra de alguns paradigmas existentes. Se nós pensarmos a cidade de Santa Maria, ela basicamente hoje é fomentada pelo Exército, pela Prefeitura e pela Universidade. Quer dizer, todos os incentivos que nós temos da Universidade, quer dizer, todo aquele mecanismo, toda receita que faz a cidade girar, na verdade, ela vem de iniciativas de órgãos públicos. Isso, de certa forma, por um lado, tem suas vantagens, porque nós, ao longo das crises também, uma vez que, em se pagando a folha a contento, vamos supor assim, nós temos o comércio, que é um retorno da sociedade, as pessoas têm emprego, não são demitidas, e toda essa máquina gira nesse mecanismo. Mas, por outro lado, nós soubemos que a quantidade de empregos na cidade acaba sendo escassa, até pelos próprios formandos que nós temos dentro da Universidade, e isso faz com que algumas pessoas ou tenham condições menores de salário dentro da nossa cidade, ou muitas vezes têm que se deslocar a outras cidades, abandonar a família, enfim, ou o que tinha na cidade, para que possa realmente ter uma condição melhor de vida. Então, dentro desse ponto, a Santa Maria, ao longo dos anos, ela sempre procurou trazer uma grande empresa à cidade e fez propostas a várias grandes empresas que viessem na cidade, e, infelizmente, a taxa de sucesso desses investimentos foi bastante pequena. Muitas vezes por incentivos dados pela própria prefeitura, tentando trazer essa empresa, e a taxa de sucesso não foi a contento. Então, como nós entendemos que poderíamos fomentar isso do ponto de vista de melhorar a sociedade e o âmbito regional de Santa Maria? Formando empresários, formando empresas aqui, de dentro da Universidade. Quer dizer, a partir dos nossos alunos, para que fixem suas empresas aqui, para que tenham uma ligação com a cidade, para que desenvolvam a cidade, para que melhorem nossos parques, melhorem nossas ruas, para que deem melhores condições à nossa sociedade, e até de nível salarial das pessoas, que vai causar um desenvolvimento social melhor também. E essas empresas, elas surgem, na verdade, dentro da própria Agência de Inovação, dentro da incubadora da Agência de Inovação, assim que nós já temos a incubadora hoje dentro da Universidade de Santa Maria, a ITSM, que é a Incubadora Tecnológica de Santa Maria, a Agitec agora, então ela faz o que lá, abrange essa incubadora. Só para você ter uma ideia, no último edital de pré-incubação, nós tivemos 35 propostas pré-aprovadas e 20 propostas de alunos com ideias totalmente inovadoras, e essas ideias, elas não estão pautadas somente, como o professor dizia, só na área de engenharia, elas estão pautadas também, e ideias de cunho social, mas as ideias de cunho social que têm que ser rentáveis. Porque se a ideia de cunho social acaba não sendo rentável, ela acaba também, mais uma vez, dependendo dos recursos governamentais. E toda ideia social que ela é rentável, ela por si só começa a ter pernas, vamos dizer, para caminhar sozinha. Isso que eu falo antes em geração de trabalho e renda. Geração de trabalho e renda, perfeito, professor. E eu acho que isso, uma das áreas que o senhor comentou aqui conosco no intervalo, e é fundamental, a área da saúde. Não para da saúde. Santa Maria hoje é um polo de saúde, mas é um polo de saúde enquanto hospital. Nós não somos um polo de saúde enquanto tecnologia. Até nós temos grupos de excelência na Universidade Federal de Santa Maria, que trabalham nessa área, trabalham em desenvolvimento de pesquisas nessa área. Mas nós temos ainda que dar um salto maior, realmente, no desenvolvimento, que essa ciência que é desenvolvida na universidade chegue realmente ao ambiente social, chegue realmente às pessoas, que as pessoas se apropriem dessa tecnologia, desenvolvido dessa ciência-tecnologia. E que essa ciência-tecnologia, essa pesquisa, ela passe a ser apropriada justamente com tecnologia brasileira, quer dizer, nossa tecnologia ou que nós seja. Só que este é um caminho que, historicamente, ele é assim, e ele é muito longo de ser construído. Quer dizer, ele começa com uma sementinha. Então, eu digo hoje que nós somos incipientes, somos totalmente incipientes, enquanto cidade e ainda enquanto universidade. Mas se nós plantarmos a semente, regarmos ela a contento, e surgirmos nesta crescente de discussão a respeito deste tema e de melhoria desse ecossistema de inovação, eu tenho certeza que nós vamos conseguir isso nos tornar uma cidade empreendedora. Eu acho que a gente precisa complementar a opinião do historiador. A Dona Maria Primeira Louca foi uma indústria na época colonial, no século XVIII. Depois se tem uma ideia de que o país é um país que deve exportar alimentos e matérias-primas. Então, é muito recente, sobretudo no Brasil republicano, a ideia de industrialização e, portanto, de construção própria de ciência-tecnologia que resulte em soberania nacional. E temos entraves, entraves que são desde a cultura política em relação a isso, como de medidas efetivas que ainda deixam o nosso país com certas raízes coloniais na atualidade. Isso se estabelece nos municípios, nas regiões, nos estados e, portanto, no país como um todo. Então, é algo a ser ultrapassado também enquanto uma percepção mesmo de um país com soberania de produção de ciência-tecnologia. Pode estar bem colocado. Acho que no Brasil a gente ainda fala de desenvolvimento de tecnologia como uma novidade e não existe uma cultura, como tu colocava, não existe uma consciência dessa importância. Parece que receita está desabrochando, como tu está se colocando. Enquanto que deveria ser um assunto mais do que digerido, compreendido e já em prática há muito tempo. Mas essa colocação que tu faz com a Universidade Federal de Santa Maria, está se preocupando em reter, vamos dizer assim, os futuros empresários e as tecnologias desenvolvidas aqui, me parece que é um ponto de industrialização da cidade futuramente. Com certeza. Eu acho que é um ponto de industrialização e um ponto de melhoria de qualidade de vida da própria cidade. Porque essa é uma preocupação. Hoje até nós estávamos na entrega do Prefeito Empredor e o Prefeito, uma das coisas que falou e uma das preocupações de Santa Maria tem, que nós temos cidades como a região do Vale dos Sinos, a região de Caxias e a região de Porto Alegre, que elas crescem, quer dizer, elas crescem em população, crescem em qualidade de vida. E nós temos cidades que estão mais ao sul, no Rio Grande do Sul, nessa parte sul, Santa Maria, para este lado aqui, onde pega Alegre, Churubaiana, onde tem as universidades. E que essas cidades hoje, nós temos uma população que em muitas delas está decrescendo. Então, quer dizer, como nós vamos mudar esse paradigma? Porque o paradigma também de habitação de PIB per capita, ele é muito importante. Então, eu acho que a Universidade Federal sempre teve, no interior do estado, esse ponto de ser a pioneira, a primeira universidade no interior do estado. E, quem sabe, no interior do estado do Rio Grande do Sul, ela possa também dar este salto e começar este processo também. Embora a gente tenha outras universidades, como o FURG, que já começaram com o Parque Tecnológico OceanTech, o Santa Maria também começou nesse ecossistema Santa Maria Tecnoparque, a própria ITSM, que é uma das primeiras incubadoras, e agora a Agitec. Eu acho que esse ecossistema tem que ser montado. Não vai ser sozinho na universidade, mas sim. Hoje, eu acho que nós estamos, como se diz com a faca e o queijo na mão, para tornar este ecossistema retroalimentável. Quer dizer, que ele perdure e que ele cresça realmente. Professor, antes você falava de alguns setores que poderiam ser melhor estimulados em Santa Maria, citasse a questão da área da saúde, que ainda carece de investimento tanto de pesquisa científica quanto de desenvolvimento tecnológico. Eu lhe pergunto qual seria a vocação de Santa Maria, né? A gente sabe que existem algumas iniciativas, inclusive, em relação aos arranjos produtivos locais, né? Que Santa Maria teria uma vocação até pela questão da presença dos quartéis, a questão da defesa. Seria uma vocação da cidade ou não? Ao seu ver, isso seria importante? Fundamental. Acho que a parceria tecnologia-exército, ela é fundamental. Ela se deu assim ao longo da história, acho que o professor pode até elucidar melhor. Ela se deu isso ao longo, muitas tecnologias foram desenvolvidas ao longo da história dessas parcerias. É uma das parcerias possíveis, sim. Acho que não é a única. Não é a única. Porque, embora é uma parceria possível, é uma parceria estritamente necessária, ela não é a única, porque ela não é a única porque nós, tanto nós universidades como exércitos, somos ainda mantidos por dinheiro governamental. Quer dizer, o investimento, o recurso, ele vem da mesma fonte, né? Então, essa é uma questão. Agora, os APLs hoje, nós temos três APLs, um no polo de defesa. Nós temos um APL na parte de, que são os arranjos produtivos locais, né? Na parte de TI. E nós temos um APL na área de Metal Centro. Os dois APLs, que é a área de TI e o Metal Centro hoje, eles têm se direcionado numa consultoria externa da AGDI, do Governo do Estado contratada, eles direcionaram a duas temáticas. E essas duas temáticas, a primeira delas, identificada pela consultoria como um terreno fértil em Santa Maria, são as EdTechs. Quer dizer, Tecnologias Educacionais. Por quê? Porque hoje nós temos um ecossistema da universidade. Hoje Santa Maria tem oito instituições. Então, as Tecnologias Educacionais, Santa Maria seria um polo para desenvolvimento de Tecnologias Educacionais. E aí Tecnologias Educacionais, a gente fala sobre toda essa gama que envolve hoje educação, desde educação à distância, educação presencial com outros modos de educação. Enfim, esse seria um dos pontos. E o outro seriam agro-tecnologias. Metal Centro seria agro-tecnologia. Agro-tecnologia porque estamos inseridos numa região agrícola do Estado. Mas, quando nós falamos ainda na produção de commodities, nós temos que dar conta que essa produção de commodities hoje tem uma alta tecnologia. A gente fala em agricultura de precisão, fala em monitoramento de safra e tudo isso. Então, acho que essas duas áreas hoje em que o Sapele estão gestionando. E a universidade pode dar uma grande contribuição nessas duas áreas. Ok. Vamos fazer mais um intervalo. E daqui a pouco retornamos de novo com esse tema tão importante, tão interessante, que nós estamos discutindo transferência de tecnologia, inovação e tecnologia. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estamos recomeçando então o programa Bidetitude no seu terceiro bloco e último desse programa e estamos conversando então sobre essa questão de inovação e transferência de tecnologia. Falamos muito sobre isso e debatemos, vivemos dificuldades, vimos qualidades também que esse processo todo traz à sociedade, desafios à universidade, mas como que isso, de fato, a gente poderia trabalhar de forma a estimular que isso repercuta nos mais diversos cantos, vamos dizer assim, da sociedade onde não existe ainda esse aproveitamento tecnológico. Professor? O Thiago antes provocou, sob o ponto de vista histórico também, claro, nós devemos buscar na história uma razão e não nos acomodarmos dentro dessa razão. Santa Maria foi uma cidade criada a partir de um acampamento militar e depois, ao longo do século XIX, século XX, quando o inimigo passou a ser argentino e coisa, toda a região daqui em direção à fronteira oeste, ela é uma região de estratégia político-militar. Por outro lado, essa mesma região chamada de metade sul, que também, ela historicamente se desenvolveu na agropecuária com a ideia, que eu penso equivocada, de que apenas a grande propriedade extensiva, ela é a solucionadora dos problemas sociais e econômicos da região. E isso leva ao empobrecimento social do conjunto do território. Por exemplo, nós temos que, com as universidades, a nossa, a Unipampo, criada e com vários cursos nessa região, também pensar em algo que não apenas distinga na velha tradição colonial, mas que traga para a atualidade as necessidades, desde a agricultura familiar, da pequena e média propriedade, das pequenas e médias tecnologias, de setores empresariais que não se voltem apenas para a exportação e sim para o mercado interno. Há muita necessidade social para dar conta em relação a uma cultura que precisa ser rompida. Não significa que você vai acabar com a outra para implantar uma apenas no seu lugar. Mas me parece que aqui é um caminho que é necessário, porque senão nós ficamos nesse velho dilema. Metade sul versus metade norte, país central versus país dependente, e aí não há saída para essa perspectiva. É, por isso, professor, que eu concordo com o senhor, a grande, a grande, a grande ponto desse paradigma é que chega um momento em que nós temos que tomar uma atitude, né? Temos que sair desse paradigma metade norte contra o metade sul, grandes propriedades, pequenas propriedades. É bem verdade que as grandes propriedades, a tendência é que se tornem menores a cada dia, porque isso é uma questão de herança, muitas vezes, né? Então, essas heranças são partidas. E aí, só um exemplo que eu gostaria de pegar, por exemplo, nós pegamos a região da quarta colônia aqui, que é uma região próxima a nós, quem tem 30 hectares de terra ali é praticamente latifundiário hoje, né? Quer dizer, é a grande... Então, quer dizer, de que forma essas propriedades vão ser sustentáveis no campo? É só uma forma, é através da tecnologia, quer dizer, é através do melhoramento tecnológico, porque a produção da maneira massiva como ela é feita, ela não dá mais sustentabilidade ao pequeno produtor. Então, de que forma ele vai diversificar o negócio dele, justamente para ter essa produção, para fixar no campo? Então, esse é o dilema que nós vamos ter que viver e que eu acho que a universidade tem uma contribuição grande a dar também nesse perfil. Por outro lado, é bem verdade que muitas vezes nós temos já tecnologias que não estão tão alinhadas hoje ainda com essas questões todas, né? Nós temos aí tecnologias produzidas ainda a uma massa de empresas que têm uma alta receita anual e que vestem desenvolvimento de tecnologia. Mas esses projetos de empresas, que muitas vezes até multinacionais para universidades, elas também são importantes do ponto de vista do aprendizado da própria universidade naquela desses paradigmas. Porque a universidade não vai começar a se relacionar com pequenas empresas ou fomentar somente pequenas empresas sem ter o conhecimento de como funciona essa dinâmica. E esse conhecimento de como funciona essa dinâmica também vai poder se dar ao longo de grandes projetos de pesquisa e desenvolvimento como nós temos alguns dentro da universidade. Então, eu acho que essa relação é uma relação ainda de aprendizado, mas é uma relação de aprendizado que vem há anos, né? Vem há 20 anos, 10, 20 anos que nós temos essa relação de aprendizado. E outras universidades federais já estão na nossa frente com esse aprendizado. Eu citaria algumas aqui como o FRJ, o FMG, a própria UNB, Universidade de Brasília. Quer dizer, são universidades federais hoje que já constituem uma integração maior com os parques tecnológicos, com os parques tecnológicos, uma integração maior entre universidade, empresa e sociedade. Então, essa integração universidade, empresa e sociedade é o que nós temos que tentar modificar. Acho que o primeiro ponto era ter um órgão dentro da universidade que desse uma massa maior de pensamento em torno disso. E eu acho que a Agitec foi consolidada nessa ideia. Quer dizer, na ideia de ter um organismo dentro da universidade que fosse um ponto de entrada e de contato da sociedade. Porque antes, o empresário, ou uma empresa chegava à universidade, o empresário, ou alguém que queria empreender, não precisa ser empresário, alguém que fosse empreendedor, chegava à universidade e ele não sabia nem onde ele se dirigia muitas vezes. Então, hoje a Agitec vem para ser esse contato. E por parte da universidade também, porque isso possibilita com que ela consiga fazer um planejamento de forma estratégica, de forma a não priorizar apenas uma área em detrimento de outras, que é... E até nós conhecermos, porque nem nós conhecemos, né? Quer dizer, as diversas áreas da universidade, muitas vezes nós nem nos conhecemos. Nem sabemos, na verdade, o que cada laboratório, ou cada professor, ou cada técnico administrativo que está fazendo lá, faz dentro da universidade em termos disso, que são tecnologias que poderiam ser utilizadas também para a sociedade. O que eu estou sempre levando, seja do ponto de vista da pesquisa e da extensão, é que nós, pesquisadores, ou que façamos trabalho de extensão, a gente, no geral, vê a sociedade apenas como objeto e nunca como sujeitos de demandas, sujeitos, inclusive de propostas que podem ser acatadas pela instituição no sentido de ter esse desenvolvimento. Então, olhar também daqui, da instituição para fora, se ele começar a mudar, a gente pode ver, sob todo o ponto de vista econômico e social, e apontar ali questões que vão... A universidade não é a única que tem boas ideias, ela precisa dialogar com a sociedade e também receber essas boas ideias, seja do ponto de vista de projetos sociais ou outros meramente econômicos, mas que tem um sentido de inovação em tecnologia também. que é a formulação, professor, de um ecossistema. Quer dizer, a formulação do ecossistema está baseada nisso. Está baseada nos diferentes entes trabalhando em conjunto para o desenvolvimento de uma região e, no futuro, desenvolvendo um país, é claro. E como é que é o profissional que está nesse empreendimento como tu, que vê essas possibilidades, constata os impedimentos, as coisas a serem conquistadas, não é? Como é que é para o pesquisador profissional que está nessa luta aí como tu, como é que tu vive isso, né? Hoje eu diria, Caio, que eu sou muito mais um atuante, vamos dizer, defensor dessa bandeira, que propriamente um pesquisador. A gente sabe que a gente não consegue fazer tudo, né? No momento, é uma brincadeira que eu faço até com meus alunos, que eu digo assim, bom, o governo federal me cobra, enquanto me contrata, que eu seja extensionista, que eu seja pesquisador e que eu seja um educador. E eu falei, eu não vou entregar isso a 100%, porque isso é complicado. Então, eu diria o seguinte, dentro do Itiago, eu tenho alguns projetos que eu executo dentro da universidade, dessas parcerias, inclusive tem vários alunos hoje que estão dentro das empresas e muitos querendo formular suas empresas, então isso é uma coisa que me move, é uma coisa que eu gosto. Mas é certo que dentro da própria Agitec hoje, que é, vamos dizer, o carro-chefe do meu dia-a-dia, a minha maior dedicação dentro da universidade, uma das maiores dedicações da universidade, embora eu me dedico ainda a dar aula, me dedico a orientar alunos de doutorado e mestrado e tudo isso, e projetos, quer dizer, mas dentro da Agitec hoje, a gente tem vários pontos ainda, discussões, discussões saudáveis muitas vezes, é bem verdade, mas a gente tem ainda, a gente sabe que dentro da universidade a gente tem um amadurecimento ainda a ser feito nessa direção. Tiago, sobre isso, estou a tempo, estou a tempo. Eu tenho uma questão final para você, que é a seguinte, isso inclusive cria os feudos dentro da universidade e acho que é um outro falso debate. Tecnologia versus humanas, humanos versus tecnologia. O Chaplin disse de forma brilhante lá nos tempos modernos, sois homens, não sois máquinas, mas enfim, isso talvez gere uma ideia de que um está contra o outro. É possível você gerar uma tecnologia, é necessária, nós todos dizemos como estudador, que a gente pulou do machado de pedra até ecologicamente incorreto para a motosserra, mas hoje, se você tiver que fazer um trabalho desse tipo, você não vai voltar ao martelo de pedra ou um machado de pedra para derrubar uma aves se for necessário. Então, enfim, quanto mais a tecnologia for humana, mais vai atender toda a sociedade. E quanto mais humanos for os tecnocratas, mais a tecnologia fica submetida aos homens e não os domina. Porque nós somos produtos também de uma educação essencialmente tecnicista, da ditadura, renovada na inovação tecnológica, muitas vezes, e isso pode ser um problema. Quer dizer, o diálogo necessário entre duas grandes áreas, afinal não existe nenhuma tecnologia que não seja feita por humanos. Perfeito. Essa interação é fantástica. E do outro ponto de vista, eu vejo aí só amizades. Eu tenho um irmão que é médico. Eu sou engenheiro, né? Eu tenho um irmão que é médico. Então, ele brinca muito comigo e diz, é, só tem essa tecnologia. E eu digo para ele, não, tudo bem, eu faço tecnologia, mas se tu não tivesse a tecnologia, tu até hoje estaria operando, não sei de que forma. Quer dizer, não seria a forma que a gente usa hoje, até muitas vezes que salvam vidas. Mas, num outro ponto, a gente tem outras coisas que são fundamentais. A gente tem a indústria criativa, que tem que ser, a gente tem a educação, que tem que quebrar alguns paradigmas dentro da nossa própria educação, da forma que eu ensino meus alunos, eu me questiono muito isso, que forma eu estou ensinando. Então, nós temos aí novas tecnologias no ponto de vista educacional, né? Então, existe aí uma gama, e essa gama, a universidade, ela tem uma grande vantagem. E a Universidade de Santa Maria tem uma vantagem maior ainda, é que todos nós estamos nos mesmos campos, mas muitas vezes nós não soubemos nem o que está sendo executado no prédio ao lado. Sim, olha, então, assim, de novo, não tem alguma coisa que a tecnologia ainda não inventou, que é reter o teu. Então, estamos chegando ao final do Vida e Atitude, agradecer a presença do Jorge, da Lini, do Thiago, que com certeza contribuíram bastante, para que os telespectadores tenham prazer em assistir o nosso programa. e até um outro Vida e Atitude.